De Cíntia Bernardes para o mundo From Cíntia Bernardes to the world Sei lá Well, descobri que sempre fui diferente I've found out I've always been different Sempre busquei algo que ainda não encontrei I've always searched for something that I haven't found yet Descobri coisas como I've learned some truth such as É impossível para mim julgar algo ou alguém Porque não vivi o suficiente para saber de todos os mistérios do universo It is impossible to judge someone or something Since I have not lived enough to know all mysteries of the universe Então, aprendi a me calar diante do que eu não sei So, I have decided to stay silent When I'm before things that I don't understand Descobri que aonde eu for Sempre haverão críticas, julgamentos e condenações Então, aprendi a estar e ser E fazer o que me dá paz I have found out that wherever I go There will always be criticism, judgments and fingers pointing at me So, I've learned to be still, to be myself And to do what brings me peace of mind Hoje, sou o que sou Today, I am who I am Se amanhã eu quiser mudar Como já mudei tantas vezes Quase como d'água para ovinho Alguns vão ter um grande trabalho em tentar me entender If tomorrow I want to change As I have already changed so many times From wine to water Some people will have a hard time trying to understand me Eu só dou esse direito de me julgar A quem tem realmente o direito Pois estes realmente nunca me abandonarão Meus filhos e a minha família The only ones I give the right to judge me Are the ones I know will never abandon me My kids and my family Não foi feita para ser comparada com nada e nem ninguém Disso eu tenho certeza I wasn't born to be compared to nothing or to anybody That I am sure Algumas pessoas conseguem se aproximar de mim Mas poucas permanecem Some people come to my life But just a few stay Então, descobri que eu sou autêntica I have found out I am an authentic person Não tenho medo dos julgamentos Aliás, adoro provocá-los I'm not afraid of judgments On the contrary, I don't fear them at all Cuido com amor o que eu amo Sou capaz de tudo para proteger I take care with all my might Of the ones and the things that I love And I am capable of doing anything To protect my beloved ones Então, descobri que posso ser lua ao meio-dia E sou a meia-noite With all that, I have discovered that I can be the moon at midday And the sun at midnight É mais ou menos assim Então, descobri que Deus existe A espiritualidade existe A magia existe E eu adoro And so, that is I have found out that God, spirituality and magic are real And I am in love with all that Cynthia Bernardes E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto